Sexta-feira para vocês que estão aí do outro ladinho da tela, muito obrigado por estarem aqui de novo, compartilhando comigo esse momento. Hoje temos um suco que é muito bom, é um suco funcional, ele serve para várias coisas, tá gente? Vamos fazer um suco rapidinho, porque eu sei que todo mundo sexta-feira quer se arrumar, quer passear, quer descansar, então quer ter um suco bom para já preparar os tomes para mais tarde, né? Gente, o nosso suco hoje é de maçã com célebre. Vamos preparar o suco, vou explicar para vocês um pouquinho de cada um, e aí vocês fazem o suco e já se preparam, já vai dando aquela limpezinha para a maquiagem, né? Então vamos lá, aqui está a maçã, já cortadinha, e o célebre tudo cortadinho para ganhar tempo. Eu faço meu visto... Eu faço meu vídeo desde bosta, gente, eu sempre me enredo aí com os idiomas, atrapalho nas palavras, entendi, então, que está terrível. Quando você conversa muito com uma pessoa de outro idioma, aí quando você vai falar o seu idioma, você se perde, é complicado, só estando aí mesmo para entender. Eu faço meus sucos, meus vídeos aqui de Boston, onde já moro há bastante tempo, e obrigado por vocês estarem me seguindo, obrigado pelos comentários de vocês, Eu fico muito feliz em poder responder o que vocês escrevem aqui embaixo, que eu sempre deixo nos comentários aqui, né, na descrição, sempre leio o comentário de vocês. Gente, então vamos para o nosso suco? Vamos colocar aqui nossos ingredientes. Tô fazendo bastante, normalmente eu faço só um copo, porque umas amiguinhas minhas vão vir aqui, elas pediram o suco, né, então eu já tô preparando, porque elas já estão subindo, eu tô preparando o suco, aí falei, bom, então deixa eu já fazer o vídeo, que aí já faço as duas coisas junto, né. Vamos botar aí. Água até quase eu cobrir, vocês podem estar adoçando e botando gelo. Celere com maçã. Bata bem batido, porque a maçã tá com a casca, tá? Se você achar que a casca te incomoda, você pode coar. Ou se é a fibra da célula, porque você tem aqueles fiapinhos, né, se você achar que a gente incomoda, você pode coar. Se você conseguir tomar assim, melhor ainda, porque onde vai estar as fibras todas aí, você vai estar tomando as fibras, né? Então aí, parece suco de abacate. Aí tá o nosso suco. Deixa eu ler pra vocês um pouquinho aqui. A maçã, ela diminui o colesterol, assim como o cérebro, tá? Ela te mantém saciado e assim você não vai ter fome tão cedo, já vai estar com o estômago cheio, porque ele vai te dar uma saciedade de estômago cheio. Combate o resfriado, como o cérebro também. E ajuda a emagrecer, porque tem muita fibra, assim como o cérebro também. E isso vai ajudar você a eliminar muitas toxinas aí no banheiro. O cérebro ajuda a diminuir o colesterol, previne o envelhecimento, reforça a imunidade, quer dizer, combate o resfriado, igual a maçã, né? É antioxidante, é rico em fibras e tem ação diurético. E ajuda na saciedade também. Então, quer dizer, as duas frutas têm praticamente a mesma finalidade. Então, meus amores, aí estamos com mais um suquinho, mais uma sexta-feira maravilhosa que passamos juntos. Se você gostou, deixa seu like, não esquece de compartilhar com seus amigos e não esquece de fazer o comentário. A discussão do suco vai estar aqui embaixo. Repassem se você gostou, pra tua mãe, pra tua tia, pra tua irmã, no trabalho, enfim. Vamos ajudar esse canal, gente. Gente, eu preciso movimentar esse canal. Esse canal não é meu, esse canal é de vocês. Também tenho o TikTok, que é arroba, lbrasil57. Também tenho lbrasil57 no Instagram, lbrasil5757. Também tenho no YouTube, lbrasil57, que tem muita coisa lá nesse canal. Só vocês têm que dar uma passadinha por lá pra olhar. Dá uma olhadinha no meu TikTok. Tá muito divertido. Tem os bonequinhas, tem o dançando, tem... Ó, não vou falar. Vai lá visitar, vai lá me conhecer. Lá tem outras coisas bem diferentes que vocês vão se divertir. E até a próxima sexta-feira com os sucos saudáveis da Ellie. Me diz o que você achou do suco aí. Toda vez que você for fazer um suco de célebre, tenta colocar uma fruta junto, porque vamos e venhamos. O célebre tem um gosto muito forte. Eu sei que muita gente não gosta, mas é um vegetal riquíssimo, gente. Riquíssimo. Então, trate de incluir o célebre na sua alimentação, na tua salada, no teu suco. Misture com outras coisas, que aí ele diminui um pouco esse gosto forte que o célebre tem. Falou, gente? Dá um zoom aqui, aí vocês vão ver mais de perto os meus outros canais. Se derem saudade e quiserem ver a Ellie, é só ir lá e se divertirem. Até a próxima sexta-feira com os sucos saudáveis da Ellie.